Oi bonitas, tudo certo? Então, cheguei com mais uma maquiagem hoje. Início de semana peguei mais leve, fiz uma combinação que eu adoro, que é rosa e azul. Mas tentei fazer essa combinação de um jeito que fique usável e suave aos olhos, assim, que não seja muito gritante, pra vocês poderem aproveitar pro dia a dia também, pra quem gosta de uma produçãozinha pro dia a dia, né? Quem é mais discreta pode aproveitar essa maquiagem pra jantar, pra ir no cinema, enfim, né? Só ser criativa e fazer as adaptações de vocês, certo? Os produtos que eu usei, tudo vocês encontram, Vult, do Damolinos, tudo bonitinho lá na loja de Guria, pra Guria, minha parceira aqui do Sul, que entrega em qualquer cantinho do Brasil. Certo? Vamos ver essa maquiagem de pertinho, então. Vamos começar, que hoje é fácil, rápido, sem sofrimento, com pouquinhos produtos. E fácil de adaptar, tá, Guria? As maquiagens, bem fácil de adaptar. Só mudar os tons, que fica do jeito que vocês querem. Tá, vou começar usando, então, o pincel número 9 do meu kit, e vou usar, kit que em breve estará vendo novamente, fecha parênteses, e vou usar hoje o blush do da Vult, quer dizer, o pó bronzeador do da Vult. Esse é o 01, tá? Não achei o 02. Eu já usei ele como contorno e vou usar um pouquinho da parte escura pra fazer um... um mini côncavo, porque vocês sabem que eu tenho isso aqui inchado. Quem não tem, não precisa fazer. Diz aí o que eu tô fazendo, tá, gente? Só porque eu não queria colocar sombra marrom nessa maquiagem. Ó, o pincel tava até um pouquinho sujo, já ficou bom. E aí, gente, eu passei o corretivo da Vult na palpa, e Branei falei pra vocês, eu vou usar duas sombras da Vult. Começar usando a Xanadu, que é um rosa bem... desculpa, que é um rosa bem suave, bem... bem neutro, assim, é um rosa bem bonito, fácil de combinar, assim, fácil de encaixar em várias maquiagens diferentes, ó. Vou começar usando ele assim, ó, no começo da pálpebra móvel. Com bastante vontade, sombra a gente não precisa economizar, né? E agora eu vou usar um azul, também do da Molinos, esse aqui, cor noite, que é um dos azuis mais lindos que eu já vi na minha vida. Mas, se você não quer comprar esse azul lindo, tem esse aqui da Vult, que é o 32, desculpa. Que ele é, assim, ó, ele não é igual, mas tranquilo, tá? Pra substituir, certo? Então vamos usar o noite do da Molinos, de novo com o pincel número 9, porque eu não quero que ele fique muito pigmentado, eu vou fazer uma maquiagem com ele. Assim, com esse pincel, pegando assim, ó, no finzinho, assim, do cabo, no finalzinho do cabo, ele não vai ficar tão pigmentado, vai ficar com um efeito mais suave, que é o que eu quero pra essa maquiagem. Mas se usar ele com o pincel, pegando mais aqui, ou com o pincel de esponjinha, ele fica muito pigmentado e ele tem um tom super bonito. Também não é um azul difícil de combinar, né, gente? Porque azul é uma cor complicada, sabe, pra maquiagem. É a cor que a gente olha, assim, na paleta e chama atenção, a gente quer reproduzir logo, né, porque enche os olhos a cor. Mas é difícil, tem que ter um pouco de cuidado. Esse azul aqui, combinando com sombra marrom ou com sombra preta, ele fica bem bonitão. Fiz o côncavo, fiz o canto, sem mistério, bem esfumadinho, pegando bem no finalzinho do cabo mesmo, tá? Aí, gurias, eu vou usar... Vou usar um pincelzinho pequeno, esse é o número 12 do meu kit, e eu vou fazer uma raiz de cílio com essa sombra azul aqui, ó. Não muito grossa, mas também não fininha o suficiente pra ela aparecer. E vou vir por cima, porque primeiro a sombra e depois um lápis. Porque o lápis sozinho ele não ia ficar na cor que eu queria, então eu preferi passar a sombra primeiro, pra fazer um fundo, e agora sim eu vou vir com o lápis azul da Vult, e esse é o... Ah, não tem cor, que legal, mas ele é azul, ó. Deixa eu ver. Ele deve ter cor em algum lugar, eu arranquei, claro, mas é azul da Vult, retrato, tá? E eu vou fazer a raiz do cílio, só pra dar um tonzinho, talvez no vídeo vocês nem consigam me identificar, mas ao vivo dá uma corzinha assim, fica bem legal. Pronto, agora um pouquinho aqui embaixo. Abaixo da linha d'água, tá, gurias? Bem abaixo da linha d'água, e só onde tem cílio, não vou até o final do olho. Aí, gurias, é o seguinte, eu não vou usar delineador nessa maquiagem, tá? Mas eu peguei a canetinha do Duda Molinos, pra fazer um traço do meio pro fim do meu olho, pra alongar um pouquinho. Isso é legal pra quem tem o olho pequeno, ou pra quem tem pálpebra caída, super dica. Faz o delineador só do meio pro fim, tá? Queria dar essa dica pra vocês, então foi o jeito que eu achei de colocar o delineador. E lápis nude do Duda Molinos, na linha d'água. Esse lápis é muito bom, porque ele pigmenta na medida certa, ele não fica aquele... aquela cera falsa dentro do olho, sabe? Fica limpinho, mas... na medida certa, ó, tá vendo? Quem não gosta desse efeito, passa o lápis preto, né? Isso é a tagaga. E tu gripates, vira que a minha voz tá estranha? Tô ensaiando uma gripe, ninguém merece. Deixa eu esfumar isso aqui um pouquinho, que eu vou pra máscara de cílios. Voltei, mas eu vou... Mentira, Volte, alongadora. Usei em cima e embaixo de várias camadas, ó, pra ficar bem bonitinho. Mesmo quando eu faço maquiagem pro dia, eu gosto de ter o cílio bem... bem pintadinho. Acho que fica bonitinho. Daí, eu invento moda, vocês sabem, já me conhecem, né? Não adianta. Eu vou usar... Já tava com o contorno, que eu usei o pó bronzeador número 1 da Volte, e eu vou usar como blush a mesma sombra que eu comecei o olho, aquele rosinha suave, que é a Xanadu. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Eu vou usar como blush, e ele é iluminador, então ele vai dar aquele brilhinho meio delicado. Ó. Ó, olha só. Mas quem se acha bucha chuda que nem eu, é melhor não fazer esse efeito, tá, gente? Eu faço às vezes umas coisinhas assim que eu não gosto muito pra agradar vocês. Eu até gosto desse efeito, mas eu não usaria um blushzinho tão iluminador. Mas olha que gracinha que eu sou bem buchichuda. Deixa eu pegar essa luz aqui. Melhorou um pouquinho, né? Que eu sou bem buchichuda, tá vendo? Tá vendo, né? Já tá acostumada com essa cara que você fala. E nos lábios, eu vou usar o batom número... Número? 29 da Volte, com o gloss... Virgin. Esse é o provador. Do Damolinos. Que é um gloss lindo, muito, muito cintilante. Um gloss bem bonitão. Vamos ver como é que vai ficar. Nossa, lindo! Eu não tinha usado ainda. Lindo, adorei. Tô pronta a gostar. Uma maquiagem mais... Assim, fresquinha, né? Pra começar a semana. Vou ver se eu lembro, gente, por favor, de fazer uma maquiagem com glitter pro final de semana, que eu tô devendo, né? Mas vou tentar lembrar. Certo, bonitas? Espero que vocês tenham gostado. Então, só da questão de me contar, certo? Já estão me seguindo no Instagram? No Instagram? Não? Já fiz meu merchan? Vai lá me seguir, arroba Luferrais. Tô esperando vocês. Certo? dúvidas, lucianiferrais.com.br Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!